Olá, meus queridos, estamos de volta. Então, vamos falar hoje um pouco sobre a África e seus reinos. Então, a revisão, espero que vocês tenham achado a atividade fácil, tenham compreendido. E agora essa aula vai ser para a gente corrigir e revisar o conteúdo, tá certo? Primeira questão, de acordo com o contexto citado nas páginas 314 e 315, quais os tipos de organizações políticas e sociais que existiam na África Antiga? Então, existiam os grandes reinos, existiam os pequenos grupos de pessoas que viviam em torno da família, existiam as cidades, os grupos de nômades, as cidades comerciais fortificadas, aldeias, para essa variedade de organização política e social. Bem interessante a gente fazer essa revisão para destacar a diversidade de forma de vida e de práticas sociais que existiam na África. Sempre bom a gente estar batendo nessa tecla. Onde se localizava o reino de Cuxi? Nenúbia, onde hoje é o atual Sudão, na África. Explica o que é o matriarcado e como isso funcionava no reino de Cuxi. Bom, o matriarcado tem como base o poder político, social, nas mãos das mulheres e Cuxi isso funcionava. As mulheres participavam, junto com os faraós, das decisões políticas. Então, a mulher tinha um lugar de destaque, a mulher tinha um lugar de importância nessa sociedade, tomara de decisão. Quem eram as candâncias? As candâncias eram as mães, as mulheres que participavam, junto com as decisões militares, políticas e sociais no reino de Cuxi. Eram chamadas as candâncias. Escreva um texto que contém as expressões a seguir. Então, esse texto aí vai ficar, vocês vão destacar, acredito que vocês tenham feito isso. É falado um pouco sobre a relação de reino de Cuxi e Egito, das trocas culturais que existiam entre o reino de Cuxi e Egito. E a pirâmide que, por exemplo, é um sinal da existência dessas trocas culturais, pirâmide que existia no Egito e que também existia no reino de Cuxi. Demonstrando claramente, através disso, da relação que existia das trocas culturais que existiam entre esses povos. Para essa segunda página, a segunda atividade, vamos fazer a leitura. O professor de Leicester passou cinco anos escavando uma das regiões mais inóspitas do deserto. É Garama, atual Jarma. Jarma, habitada entre 400 anos antes de Cristo e 1937 d.C. Lá, ele e sua equipe resgataram da areia, o que teria sido o primeiro estado legitimamente líbio, um reino perdido, composto por mais de 100 sítios fortificados e vilas estruturadas semelhante castelo, além de diversas cidades, datando de 1 d.C. a 500 d.C. Por volta de 100 mil anos antes de Cristo, dominando as técnicas aquíferas, puderam erguer acampamento sofisticado na área desértica. No subsolo, eles construíram 600 túneis, que junto alcançavam mais de mil quilômetros, e ergueram mil poços com 40 metros de profundidade, tudo para manter uma população estimada entre 50 mil e 100 mil pessoas. Qual o nome do reino perdido da Líbia, encontrado pelos arqueólogos? Marque um X na resposta correta. O reino perdido é o reino de Garamantes. Quais os vestígios que os arqueólogos encontraram na região de Líbia? Então, eles dão um reino perdido composto por mais de 100 mil sítios fortificados e vilas estruturadas semelhante castelo, além de diversas cidades, datando de 1 d.C. E esses vestígios que eles encontraram nas suas escavações. Como é o nome do sistema de irrigação encontrado pelos arqueólogos neste lugar? Fogara é o nome que eles construíram para poder estabelecer e proporcionar a vida com a agricultura e com a criação também de animais. Com quais os povos assumitas realizavam o comércio? Realizavam com os egípcios, realizavam com a Península Arábica, com os europeus, asiáticos, enfim. Era o que se estabelecia essas relações comerciais. Essa última questão aqui é um resumão de conceitos que vocês estudaram. Conceitos extremamente importantes que não pode deixar de ir para o capítulo adiante sem entender esses conceitos. O poder político era compartilhado entre homens e mulheres no reino de Cuxi. Lá no reino de Cuxi que nós estudamos, o poder era compartilhado entre homens e mulheres. O modo de organização social e político, com base na liderança de mulheres nas famílias, nas aldeias, nos reinos, é chamado de matriarcado. Matriarcado. Acabamos agora pouco de falar sobre o matriarcado. Sobre a presença da mulher nas decisões, na participação do poder político, no poder de tomada de decisões, nas questões militares, sociais, enfim. É um papel de destaque das mulheres, das famílias, das aldeias e nos reinos. É o segundo, é o modo de organização social e política com base na liderança de homens, nas famílias, nas aldeias e nos reinos. Quando nós estamos falando de homem, nós estamos falando de patriarcado. Então, o patriarcado é o homem nas decisões, na base da liderança. E o reino de Cuxa era governado pelo faraó e pela candance. O papel de destaque é a mulher. Esse poder tinha o nome de candance. Os habitantes do Cuxa criaram um sistema de irrigação que possibilitou a sobrevivência no deserto. Foi o que o reino de Gamarantes criaram para poder possibilitar a condição de sobrevivência, também para a criação, irrigação da agricultura e também a criação dos animais. Eram construídos grandes monumentos para marcar o local de sepultamento dos reis. Essa prática era uma prática caracterizada pelo reino de Achon. Meus queridos, falamos um pouco sobre a África. Falamos, destacamos sobre a diversidade existente da África. Destacamos o matriarcado. Muito, muito importante de se falar, de mostrar aquele continente tão rico de diversidades, como vimos também, estudamos o Egito. Vimos que o poder da mulher era o destaque do que se dava a mulher. Então, que são temas que nós estamos trabalhando. patriarcado e matriarcado são conceitos que estão muito fortes. Então, vocês estão podendo entender e não só compreender o significado e esse conceito, mas vocês também estão tendo a oportunidade de compreender que o matriarcado foi praticado, foi vivido no Egito, aliás, na África Antiga. E a gente pode também fazer uma análise desse conceito dos nossos dias atuais. Então, eu espero que a gente vai continuar, se Deus quiser, nas próximas aulas, estudando um pouco sobre a África, o continente que nós precisamos. Temos a necessidade de compreender melhor, entender melhor, e não entender somente o ponto de vista que se passa, é um conhecimento bem superficial que se passa nas mídias de miséria, de fome. As aulas de história do Egito, da África Antiga e também da África de uma forma geral, é para que a gente possa compreender muito, muito além do que essas visões rotuladas que a gente, infelizmente, cresce entendendo e pegando dessas mídias. Então, as aulas, elas servem para isso. Eu espero que vocês tenham construído dessa forma, nesse sentido, de entender essas características culturais, a identidade cultural desses povos, a diversidade desses povos, a riqueza, de uma forma geral, desses povos. A gente fica por aqui, a gente se encontra no Meet, às quartas-feiras, lembrando da participação do Meet, extremamente importante, da bonificação de quem participa, da resolução de questões, ajudando aí, tanto para a nossa habilidade da leitura, de interpretação e análise de itens. Então, também não deixe de participar dos nossos encontros quarta-feira. Quarta-feira que acontece é logo a primeira aula da tarde de uma hora. Então, a gente se encontra lá. Fiquem bem, estejam bem.